Fala galera, beleza? Bem-vindos novamente ao canal 2Life. Eu sou a Lois e hoje não estou com a Inza, mas estou com o meu irmão. É, você não pode escolher, né? Fazer o que? Fala aí Bruno. E aí galerinha no canal 2Life, tudo certo? Estamos aí hoje com esse detonado aí, né? Continuando aí. E vamos ver o que acontece aí. Quero só ver essa minha irmã aqui, não sabe jogar não, velho. Muito zoada. Vai lá, velho, vai lá. Não sabe jogar, né? Beleza. Não sabe jogar. Você vai ver, Bruno. Vai ver. Vou te jogar numa ilha, quero ver quem vai resistir no final. Topa, Bruno? Posso pôr agora, velho. Beleza, se paga passagem nós vamos. Não, mas você que vai me jogar na ilha, eu que tenho que pagar passagem? Óbvio. Vá ver se eu tô lá na esquina. Quem trabalha aqui é você. Tá louca. Se eu só tivesse retardado com um bobo desse, né? Vai ser retardado, entendeu? Vai ser retardado pela família. Ó, o cara não arranca. Ele me sobrou com um olho no olho? Oi? Por que ele me sobrou no olho? Você é idiota? Não dá merda, velho. Dá bem subir lá, que legal. Mas lá é algum lugar importante, será? Não sei. Eu não vou seguir pra cá mesmo. Ah não, porque eu vou ter que ir lá mesmo, né? Eu sou idiota. Fazer o que? A vida é... Escolha só que tá estourado. Beleza. Pra cá, eu correndo ou não, eu vou ter que ir pra cá. Ok. É isso. Aqui ó, ó, na agilidade ó. Nossa, é que isso? Eita porra, você quebrou o quê? Olha pra esquerda aí. Não enxerga. Eita porra, digamos. As agilidades, eu não tô nem nada. Agilidade ó. O cara é prova de tiro, velho. Sei lá. Eu queria tanto ter a noção de carregar minha arma, era certo? Sabe, eu queria tanto lembrar de fazer isso Tá bom, mas eu falo que é bom pra fazer isso? Exercitar os neurônios Eu não tenho, Bruno É de família já Não, é de família já A gente puxa do mais velho pro mais novo Roubaram meu kill ali, ó Ou o cara caiu lá embaixo Interessa É de família como você é o mais velho Ah, mano, eu odeio esses tirolesa Inferno aqui Essas tirolesa A tirolesa A tirolesa é minha, eu chamo elas de FZ Eu chamo elas até de Raul Ah, gente, não é caixa Ah, eu quero falar com meus porquitos Esse aqui é o Luiz? Eu não sei se esse aqui é o Luiz Eu tenho que ir por aqui Marca eles igual o Rei do Gado Não Por que eu usei isso, bandego? E aconteceu alguma coisa, mas eu nem fui lá, gente! Isso tá da puta também, viu? Sacanagem com a minha cara Nossa, tá... Filho, eu sou eu, sou eu, né? Desgatei todo mundo O Alex tinha uma cadinha pela Lara Ai, eu não gosto dessa raiz, bicho Não gosto, por que ela morresse? Isso é realizado Beleza Tá em uma reunião de família, então. Tá tudo de boa. Parece que eles estão na sala de casa. Ai, que folga! Outro tá com um notebook ou não? É isso aí, que ganha essa. Não é um notebook, é uma ficha, Jota. Não é uma ficha? Só uma diferença de uma ficha que é um notebook. É uma ficha? É uma ficha? Uma pasta? Uma pasta? Uma pasta? Você vai dar uma ficha? É bom. A gente não pôde a ficha. A gente não pôde a ficha. É verdade, né? É uma ficha. A gente não pôde a ficha. Viu? Ai, mano. Alguém mata a Sarai, por favor. Cuidado, para de tu boca. Ai! Eu não gosto dela, que saco. Mota que você não gosta dela e ela tem que morrer. É óbvio. Olha a sua boca. Oxi. Óbvio. Ai, só sabe criticar a Lara só. Tudo culpa da Lara. Lógico. Tudo culpa da Lara. Se a Lara estivesse fazendo o trabalho dela direito, eles estariam aí ainda. Olha o tempo já que eles estão aí. Nossa. Só que ela é mais nova. Ela não tem obrigação de salvar ninguém. Se você, ela salvava a si mesma só. E o Jonah. A Sam também botou a xarota também, que ela precisa. Nossa. Então a Sam vai virar oferenda ela. Olha, tem um pão para a cete. Tem mesmo? O diário dela. o teatro dela dela. contributei um pão para开ar outra. senate. A material fora dela. O diário dela dela. É cross. O diário da Lara dela. A moralza. Isto é cross. Tem um pecado e foco. A gente tá salvo, beleza. Vamos pegar os disponibilidade, porque é da hora, a vida. Deixa eu ver esse aqui. Tá, especialista com arcos. Rifles, porque eu gosto de rifle. Beleza. Vamos ver o que tem aqui para me equipar. Nossa, esse modificador precisa de equipar. Equipar minha vida inteira. Bastante coisa, né? Vamos ver o que falta, né? Ah, minha equipa tá completa. Esse aqui... Só concentrado. Tá, reduz o coice. Parece que reduz o coice. O coice dele é muito duplo, né? Você fica dando coice, então? É, eu dou coice a todo mundo. A chance eu dou nem você. Esse aqui é bom, vamos achar ainda. Portanto, acho que é bom guardar uns pontinhos. Aumenta o alcance. O alcance eu não ligo muito. Eu ligo que eu aumente a força. A força eu já tenho. Esse aí é a 12, né? Ah, se eu fosse eu colocar. Aumentar o alcance é bom. Porque eu vou atirar do mais longe. Não, não é a 12, é o rifle, né? Não, é a 12 não. É, eu pensei que era... Esse aqui. Mas esse aqui tá completo. Olha que viagem. Vai pegar esse aqui. Confundo com o meu rifle aqui, velho. Tudo igual essas merdas. Essas armas pra você. O que acontece? Oito de dez. Tá. Você não tem nada pra pegar aqui, né? Não, não. Não, vambora. Eu tô desesperado de acontecer, né? Então trava a língua aqui já. Achei ponto de novo, porque... Mano, eu só... Fala o que, né? Fala o que, né? Fala o que, né? Fala o que, né? Fala o que? Pessoal que precisa incendiária. Segundo as coisas, né? Não é nada de ser ilustre. Lógico que não. Quem disse? Que absurdo. Que absurdo isso. Cara, é uma... Menina... Uma coisa. Falar pra você. Deve ser legal ficar ali embaixo. Vai lá então? Não. Primeiras damas. Pode ir lá. Ah, tá. Ah, tá. Deixa você ir. Nem falo nada. Agora que você entendeu? Nem falo nada. Quem... Quem que é a pessoa que não faz bonequinho, não faz nem a mulher? Não falo nada. O grandego? O grandego? Vai jogar lá o trine, que é jogar com a labra. E eu quero jogar com o gordinho lá, que ele é mais legal. Falar ela pra você, né? Falar o quê? Falar nada. Uma flecha aqui. E aí, um suporte. Opa! Ela não. Ela é muito longe. Vai pra cá. Eu queria tanto ser pro plano de ter que jogar esse negócio. Vai pra cá mesmo. Opa, deixa errado. 19, mas não chega lá nem a bota. Agilidade aqui agora. Agilidade. Agilidade. Olha, parece que eu me agilizei lá no chão. E os corvos vão ficar quietos, Bruno. Você tá quieto? Estou chateado, Bruno? Estou chateado. Não, não aguento. Brincadeira, pede Nescau. Pede água. Água. Não. Isso significa que eu vou trazer água. Obrigado. Eu? Não quero não. Obrigado. Quero chocolate. Pega lá pra nós... As pomponais. Cara, essa menina aqui, olha, com uma agilidade nova. Você tá louca. Posso subir, eu já estava cagando todos. Eu tô com medo de pular e ela se arrebentar. Ela tinha vindo pra cá. Olha isso. Nossa. Tá gostando. Eu tô com medo de pular e ela se arrebentar. Ela tinha vindo pra cá. Olha isso. Nossa. Fica fraca, Bruno. Eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que não. Vai lá pro leitão. Para. Eu tô com medo de correr. O que é, Bruno? O que você falou, Brindego? Não tá fazendo nada? Tá quieto aqui. Tô bem quieto aqui. Tá quieto, Brindego. Larga! Muita mina. Obrigada. Já não calaram a me decepcionar. Não precisa. Tô com medo de nervos. Oi? Tô com medo de nervos. Não sei. O que que é nervos meu? É você. Não, o que que significa nervos? É você. Você usou uma palavra que você nem conhece. Ó. Eu conheci. Dançandinho aqui ó. Ó, ó, ó. Para de loucura. Tô tentando melhorar. Tem isso que o Charles falou e tá falado. Desenergúminos? É lógico. Então tá, então. Não acredito no que você tá falando. Eu acredito. Acredito. Olha, essa mina pula muito, velho. Tá louco. E eu fui lá no banquinho da escola. Eu tô me andando. O que que ae nós estamos fazendo aqui? Esse **** ODI é que é que é isso? Você tá falando? Tem inimigos, hein? Tem inimigos aqui. Temos inimigos aqui. Tô com ó... Tô com ó. Tá bom? Tô com ó... 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 Estraguei os caras! Pega os loot! Pega os loot! Pega os loot! Eu estou na nossa força! Explodir o que Bruna? Aqui não tem nada explodir não, Feiii! Eu achei que era o modo da explodir! Não aparecia, né? Inclusive eu quase fui no seu embalo! Eu consegui procurar e pensei que não estava explodindo aqui! Você nem procurou nada! Procurei sim, Bruno. Falei a verdade, Bruno. Deve. Procurei. Ela parece mais banhada, hein? Deixando a menina em paz, Bruno. Vou ser sincero. Deixando a menina em paz, Bruno. E é porque ela que tá aprendendo, né? Vida a vez dela nessa ilha. Essas porra toda, né? Só faltava ela querer vir de novo aí. A gente ia entender, Bruno. Ah, eu não era aquela ilha lá que tem uns canibais lá, uns caras vindo do outro lá, uns caras... Uns Wendigo? Wendigo. Wendigo. Só que não, né, Bruno? Só que não, né? Não. Acontece pra onde que é? Vai pra lá? Só que chega? Acho que chega, né? Vai que é tu. Para, Bruno. Para, Bruno. Parece a unicorn agora, Bruno. Para. Para. O que é isso? Ó, essa aqui ninguém deixa eu usar, né? Essas arminhas ruins, vocês não dá, né? Um negócio muito louco aí. Acho que eu usou um bagulho desse. O que é louco é? A vida, né, Felix? Tá assim isso aí. A intenção é? Qual que você acha a intenção, né? Derruba aquela merda aquele lugar lá. Salve todo mundo, né? Bata a rainha do sol também. A rainha do sol não é assim? A rainha do sol não é assim? A rainha do sol? A rainha do sol? Eles querem botar fogo no ACM, né, Felix? Mas tecnicamente não, né? Tom, Tom. Tom que soltou, mas né? Vai matar aquele menino. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Isso é água. É água, tudo pra lugar. Coloca o sede, gente. Só que não morre de sede. Vamos dar água pra São Paulo. Tá difícil. Mas vai pra cá. É. Não consigo ir lá. Beleza. Pra cá, então. Não tem muito medo. Então, vamos ver. Vamos morrer eu não vou, né? Tem que dar uma olhadinha. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Essa porra, tem gente aqui já. Já tá te medendo bala aí. Já não. Você quer eles encontrarmos? Só close, e deixe os olhos abertos para a garota. Que burra. E ela vai pra cima! Pela boca! Pra onde eu quiser, aqui é o sangue no zóio. Agora você tá mesmo cheia de sangue no zóio. Puta, eu não consigo ver daqui. É que ela não mata mais moda silenciosa, sabe? Ela não sabe fazer isso. O que não sabe é você. Lógico que não, vou atacar os bichos em vez de matar eles com o arco lá, com a chacina. Quietinha, não. Essa burra, não sei que tem coisa pra pegar aqui. Que costume, não. Não deixa o meu saco. É aqui. Soldado despertado. Os mesmos soldados. O mesmo soldado. Novamente ele menciona o zóio. Seria aquela coisa aqui do monastério. Assim que descobrimos a tumba, eles vieram. O zóio. Primeiro as luzes se apagaram. Então os bichos começaram. Eram nossos? Ou deles? Aquele som horrível ainda permanece em minha mente. Eles vestiam armaduras de meus ancestrais. Eles, eles nos cortaram com lâminas antigas. Tiroteio, taria, sangue, não pudemos pará-los. Tudo se tornou um caos. E então o silêncio, eles se foram. Por que eles se foram? Por que eles não mataram todos nós? Capitão Osaka está no comando agora. Nós, nós estamos deixando a base, mas não a ilha. Estamos indo para o interior, para o monastério. Não tem outro jeito. Precisamos seguir o zóio e todos nós. Se não pudermos controlar a estrela, devemos destruí-la. Mas eu sei. Nós vamos todos morrer. Ok, né? Pensamento, né? Pensamento é... triste. Vamos encerrar por aqui, Brunão? Já tem um acampamento aqui já. Brandego. Já coloca barraca aí, velho. Arma barraca aqui já, ó. Arma uma tumba também. Bem, gente. Já assisti por aqui, né? Estamos aí na reta final do jogo. As coisas estão muito treta. Muito inimigo, né? Mas é isso que importa. Tá da hora. E é isso aí. Despede aí, Bruno. Valeu, galera. Um forte abraço aí a todos que curtiram mais essa gameplay, mais esse vídeo aí no canal. Se você não é inscrito no canal, não perca esta oportunidade. Só se inscrever aí e não ficar por fora aí dos próximos vídeos que vamos trazer com certeza, beleza? Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijo na bunda. Até mais. Falou.